Você está com o Jornal da Record para saber que a polícia investiga um jovem que se passava por médico para enganar pacientes e também colegas de trabalho em São Paulo e em Minas Gerais. Em um hospital, ele aplicou golpes em vários funcionários. O médico teve um prejuízo de R$ 85 mil. No mundo virtual, um suposto médico com pinta de galã. Na vida real, um golpista na mira da polícia. Estevam Treffes, de 25 anos, se apresentava como clínico geral. Neste hospital de Nova Granada, interior de São Paulo, em 12 horas de plantão, ele atendeu 50 pacientes. Mas a direção do hospital suspendeu o pagamento e foi à delegacia denunciar o falso plantonista depois de não encontrar o registro de médico dele, o CRM. Em Monte Azul Paulista, a polícia descobriu que o falso médico deu expediente num hospital público usando o CRM de uma médica. Um inquérito foi aberto por falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão. E assim, de cidade em cidade, o falso médico vai enganando prefeitos, hospitais e pacientes. Os próprios médicos costumam cair na lábia do criminoso que, em grupos privados, chega a compartilhar modelos de atestado médico. Nos grupos que a gente participava, a conversa, além de frivolidades, tinha a ver com a medicina. Então a gente discutia caso clínico, ele sanava dúvidas de caso clínico, como se tivesse o conhecimento técnico completo. E passava sugestões de tratamento. O falso médico também é investigado por estelionato. Alegando ser de uma rica família de Alagoas, o golpista convence a vítima de que conhece uma aplicação muito rentável no sistema financeiro e que pode administrar o investimento. O interessado faz o depósito e nunca mais vê a cor do dinheiro. Este médico perdeu R$ 85 mil, acreditando na falsa promessa de que o dinheiro renderia 2% ao mês. Ele falava que o dinheiro dele estava num fundo de investimento e ações que rendiam de forma diferenciada, que ele tinha acesso a esse tipo de rendimento por ter uma grande quantia em dinheiro. A polícia investiga quantos médicos caíram no golpe, mas já reúne provas dos crimes, como neste vídeo, onde ele confessa a farsa atribuída a um sonho de fazer medicina ainda não realizado. Qual a intenção? O que você imaginou? Porque eu tinha conseguido a vaga na faculdade, eu precisava pagar a faculdade, né? E aí os primeiros meses de plantão que eu tenho que ir para pagar a faculdade. Só foi esse conversa depois que eu parei de sair plantão. A defesa de Estevam Treffs não retornou os nossos contatos.